Ô Sebastião, eu vi Maria, não pude falar com ela Pinteando o seu cabelo no jeito da aldeia dela Ô Sebastião, eu vi Maria, ô Sebastião, eu vi Maria Não pude falar com ela, pinteando o cabelo no jeito da aldeia dela Ô Sebastião, eu vi Maria, ô Sebastião, eu vi Maria Lá no rastro da canoa, pinteando o cabelo de um padre Cícero e um sonário croa Ô Sebastião, eu vi Maria, ô Sebastião, eu vi Maria Não pude falar com ela, pinteando o seu cabelo no jeito da aldeia dela Ô Sebastião, eu vi Maria Eu vou pra minha aldeia, eu vou pra meu lugar Na minha aldeia tem palmeira onde cantam sabia Ah, tinha um índio que morava no bambu, já vivia quase nu, não precisava de mulher Tinha outro que era lavrador de cana, se o povo não me engana, era o índio canapé Eu vou pra minha aldeia, eu vou pra meu lugar Na minha aldeia tem palmeira onde cantam sabia Tinha um índio que morava no bambu, já vivia quase nu, não precisava de mulher Tinha outro que era lavrador de cana, se o povo não me engana, era o índio canapé Ah, bom dia Ah, bom dia